Merry, Merry, Merry Christmas! Hello, guys! Oi, gente, tudo bem? Olha quem tá aqui, bem nesse Natal maravilhosa. Pra desejar um Feliz Natal pra você que tá me assistindo agora, meu amor. Isso mesmo, um Feliz Natal. Um Feliz Natal atrasado, um Feliz Natal adjantado, não sei. Enfim, um Feliz Natal pra todo mundo aí, tá? Muita prosperidade, muitos recomeços aí, porque o Natal pra mim significa começo de recomeço. Antes mesmo do Ano Novo, né? Que é a ressurreição de Cristo. Ele morreu pra ressurgir. E eu também estou ressurgindo aqui. Obrigada pela companhia de todo mundo. Um beijo pra você e, de novo, um Merry Christmas da ameituda! Vete é taróloga? Não! Eu sou cartomante, eu sou esporante. Eu leio a sua porra, você joga ela no meu rosto e eu vou começar a ler o futuro, entendeu? O seu futuro. Eu sou assim, eu vou cegar ela na minha cara e eu vou ficar assim. Bota ela na língua, ela começa… Desculpa a sinceridade aí. Muito obrigada pelos pics. Tchau, beijo, bom dia. Felipe Correia mandou 10 reais. Feliz Natal, minha gostosa. Desejo tudo de bom em sua vida. Te admiro muito. Obrigada, meu amor. Obrigada aí, obrigada. Você me admira, é? Obrigada aí pelos DRA. Obrigada. Oxe, não sabe como que é. Você tá mandando dinheiro é porque admira mesmo, né? Agradeço aí, meu amor. E a pica? Admiração também pra mim tem que mandar dinheiro e pica. Cadê a pica no Instagram? Não vi ainda. Se for casada pode ser da dupla, não tem problema não. Não tenho ciúmes. Ai, 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 ai. 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 E vamos lá E de clau clau E vamos de clau clau Cadê? Olha os presentes Eles são da China Feng Ming e descobri Meu Deus, o que isso aqui já está dropado? Gente Volte-se aqui Não, mas espera Sai daqui Sai daqui que esse gerador aqui é meu Sai que esse daqui é gerador é meu Esse gerador é meu e demais e gay Eu é que dou o presente Não é vocês que me dão o presente não Toma Toma, gente diversão Eu ouvi uns facinhos aqui, hein Quer participar também? Quer ser uma das Das curinguetes da mamãe noeles? Da mamãe noeles Ai, ó Ai, não Essa daqui é minha obsessão Ainda bem Que eu nem fui Eu fui nela porque Que é obsessão Ô gata Se marca que você está intoxicada Você está intoxicada Você está intoxicada I'm a little toxic You're toxic Ah, minha menina aqui Todo de babado Ai, eu errei Família Eu errei Family Graças a Deus Eu errei, né Que é a minha obsessão Vem aqui, Lady Bunny Vem aqui que eu vou Estirar o coelho da cartola Vem aqui que eu vou Fazer o babado É agora Vem aqui que eu vou Olha Como ela é esperta Essa menina Venha, venha, venha Que eu vou tirar Vários presentes Do saco do papai Ui O que é isso, Delta? O que é isso, Delta? Quer usar o dead hard? Ah, não Ui, bafora Tô na vibe Tô na vibe De baforar Bateu Bateu A onda Diferente Ai, essa menina Eu não quero Uma obsessão Por que você é tão Bussess Com mim Todo mundo Sabe Por que você não Bussess Com mim Vai, gata Bafora Balança Balança E bafora Bafora E lança E lança E bafora Vai, gata Vai, gata Meu Deus Onde eu enviei Essa garrafa De loló Mas pegou, viu Foi estrategicamente Estratégique 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 Várias Estratégique Sai daqui da minha frente Sai da minha frente Natalina Que eu tô Natalina Tô Natalina Agora que esse Natal Tá muito puxado Esse Natal Tá muito puxado Preciso baforar Preciso baforar Vai, vai, vai Vai, vai Olha Lance Bafora Bafora Aí Lança Ui, ui Ui, ui O que que a gente Tá mandando aqui Ah, das fotos Que eu te mandei Isso aqui Vai ser um fóssil Minha Jô Vai 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 Opa Vai ter que usar Vai ter que usar É agora E agora E não foi Deixa eu dar aquela baforada Ui, piscou Baforei Tá no equilíbrio certo Ui Single 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 Ai, ai, ai Ui Ui Epa, peraí Peraí que eu vou dar esse presente especial pra essa menina Vagabunda, toma teu presente especial, sua safada cachorra Deixa essa unha rosa maravilhosa que eu vou pegar Deixa eu experimentar Obrigada do seu papai noel predileto Volte aqui, Madeleine Madeleine de uma debula Oh, Madeleine Vai buscar Madeleine Da Lila Vai buscar Madeleine 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 Tá aqui, te encontrei, puta Te encontrei, tu é mais Ratatá que a outra Ó, a outra não sabe ser Ratatá que nem a senhora Não falei? Olha como eu queria ter um memento pra senhora Como eu queria ter um memento pra senhora Os presentes Mas eu guardo aqui, ó teu presente Toma teu presente, puta Toma esse presente de Ratatá Opa, mas você tá querendo ir ao anjo Você tá no anjo, vem aqui que eu vou Eu vou te fazer uma promoção especial maravilhosa Deixa eu te mostrar como é ser linda Maravilhosa O presente da Mamãe no Edge Ô, a Mamãe no Edge tá te oferecendo aqui, ó Eu tenho esse E tenho esse Qual que você quer? Qual que você quer? Ó, pra fora e lá E vou compartilhar agora a minha tela pra vocês Que a gente vai ver Os comentários do meu último vídeo do Yutoba Eu não tenho culpa de ser gostosa Travete é a dona do decente Que encorcorda, respira Ai gente, eu tive que respirar Porque senão eu morria Mas eu dona? Acho que não Senão eu estaria, né? Com condições Porque a Ignacio já gastou mil reais nesse jogo Não tava conseguindo pegar o colete Porque tinha um já E o poder da discórdia É tanto Eu amo Tem que fazer o povo se confundir mesmo E matar os inocentes É sobre, né, Wizard? É sobre Se o jogo é de mentira Você vai fazer o que? Falando Ficar falando verdades? Eu não Contra fatos Não há argumentos É isso mesmo, Wizard De 220 Deixa eu ver aqui É a Calita Almeida 5884 A maior sempre Olha De alturas De larguras De comprimento Talvez De golpéu De golpéu De golpéu De golpéu De golpéu Ai 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 ai